Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. A Bruna Gomes apareceu e deu notícias de como está após o término com Felipe Neto. Se você gosta de saber das notícias da Família Neto, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. A gente vai voltando por aqui, eu, Pipi e Pupu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho